Cara, é massa isso aí, né, cara? Quando você cura, você faz uma cura da pessoa, velho. Uma dança, velho. Ó, a Laura até fez uma pergunta interessante também. Qual estilo de dança você acha o mais difícil de ensinar? Se é que tem algum estilo difícil. Você acha que tem? Ah, tem alguns estilos, tem um estilo, uma dança que é, na verdade, dos Estados Unidos. Que é o West Coast Swing. A base dele é bem diferente, é bem dificinho de você pegar. É um estilo de dança mais difícil. Alguns que precisam de gingado, por exemplo. Uma salsa, entendeu? Então, o aluno... Tanto que a salsa, por exemplo, não é tão praticada aqui. Porque quando você vê de fora, mexe muito e tal. Então, a pessoa que é mais iniciante, ela já acha que é muito difícil. Então, nem vai tentar. Agora, por exemplo, um forró, que é um dois pra cá, um girinho. Passa a sensação de ser algo mais simples. Então, as pessoas, elas procuram algo mais simples. Geralmente, a procura maior é forró, né? É, forró, certinho. Tanto que eu viralizei, o meu irmão também viralizou muito com vídeos de forró. Ó, piseiro, pisadinha. Porque toca mais nas festas, nos lugares. É. E parece ser mais fácil aos olhos de quem tá iniciando. Legal. Então, é mais assim. E, ô Elton, já aconteceu alguma situação chata, desconfortável? Vou contar o que aconteceu comigo. Uma vez eu tava numa festa, né? Daí o menino me chamou pra dançar. Fui dançar com o menino. Ele me derrubou. Só que eu acho que ele travou tanto que ele não me levantou, gente. Ele saiu. Ele só saiu. Aí eu falei, amigo, desculpa, tava valendo. Ele foi fazer assim e, sei lá, acho que eu tava pesada, talvez, não sei. Já aconteceu alguma situação, assim, com você, de derrubar, não sei o que. E aí, nessa hora? Já caí, já. Oxi. Improviso. Já, bem no comecinho, quando eu tava aprendendo ainda. Porque tem as meninas que a gente chama as meninas que você quer fazer o movimento, ela quer girar duas, três vezes. Elas são as possuídas. Chame de possuída. Não para de rodar. Você quer dar um girinho só, só o giro. Ela já... Parece o Taz, meu senhor. Gira três, quatro. Calma, filha. Você quer puxar ela pra um movimento cambrê, né? Aquele movimento que as vezes faz o charme aqui. Você puxa. Aí, tem toda uma estrutura básica também. Você tem que apoiar o pé, subir o outro pezinho. Apoiar aqui no cavaleiro, né? Só por segurança e fazer o movimento. Só que tem umas que não fazem direito, não firmam a base. Então elas vêm girando, girando, já vem rodopiando. E você que lute. Meu Deus do céu, vai, segura. É tipo goleiro, é. Você tem que firmar a sua base bem aqui e segura a mulher. Tem que ser assim. E no começo, eu não tinha muito esse macete. Então aconteceu de desequilibrar muito. Já aconteceu de cair. Eu fui querer segurar a menina, eu caí em cima dela. Nossa. É, então, diz que as coisas é pôs. É. Principalmente depois de umas duas, três cervejinhas. Aí lascou. Aí a mulher, você tem que segurar. Fala, opa, calma aí. Porque essa mulher... Eu tô no ritmo diferente. É, você vê que ela vem girando em zigue-zague assim. Eu falo, ixi, lá vem bomba. Tem aluno que já vem calibrado? Não, ele tá falando na festa. Não, às vezes acontece. A gente... É, é, é. Tem uns que vêm com ar. É, é. Às vezes acontece. Já aconteceu. Porque a gente fala assim, ó. Eu vou porque aí eu solto mesmo. Já aconteceu. Já. Aconteceu. Mas, tipo assim, se a pessoa toma uma cervejinha e tal, ela se sente melhor... Você não proibiu? Não, gente. Não, não vou proibir também. Não vai rolar. Mas, às vezes, acontece do cara subir bêbado. Aí não. Aí pega um bafão. Não dá pra dançar. Desagradável. Tanto que a gente dê até umas balinhas lá na recepção, cafezinho, pra cortar... Dá uma curada. É, caso a pessoa também, né? E tal. Mas eu não aconselho você chegar bêbado, até porque você não vai... Você vai aprender na hora. É, quando você chega bêbado, você desliga a parte mais racional. Você vai pegar uma movimentação, como é que você vai entender? Exatamente. Você vai chegar duas, três mulheres na sua frente, tendo que ter uma só? É que nem uma bebida. A pessoa não sabe nem o que bebeu no dia antes. De repente... O que que eu aprendi? Eu aprendi a dançar, mas eu não sei dançar, cara. Não sabe nem como chegou lá, né? É, meu Deus. Não, 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 não. Você entendeu? Como é que tá o seu chat aí? Olha aí, o Manuel colocou... Gosto de dançar forró agarradinho com a cheirosa. Beijo aqui do Juazeiro do Norte! Juazeiro do Norte! Gente, mandem os lugares onde vocês estão falando. Ó, menino lindo! Olha, a gente tá chique que eu falo que a gente é internacional. O canal, ó, Notchê com Jaque. Amo o Brasil! É, o Brasil é um povo animado brasileiro. A gente é internacional, cara. Não, e o brasileiro é um povo animado, né? Essa galera é show, viu? Eu acho que até pra dança, assim, a gente é um dos mais animados. Mais criativos também, né?